Vendi frutas e flores Tentei até os morangos, experimentei jasmins Reempalhei cadeiras, conservei jardins Puxava minha carroça pela contramão Quase perdi a cabeça, mas achei a solução Rodo de Cadillac pelas ruas de Paris Desde que compreendi a vida Já é um petit hôtel, três empregados e um chauffeur E os guardas me saliu como anelor Eu vendo canhões, pequenos e grandões Redondos e chatos, caros e baratos Tem sempre alguém que gosta de instrumentos delicados Eu sou o marchando canhões Trago seus filhos no meu mercado Canhões à venda Com o seu ferro velho, forjamos sesanjão Que futron l'apagai ontem, hoje e amanhã Isso dá trabalho aos trabalhadores E cada um programa a entrar numa boa grana Pra aumentar as finanças, fabrica-se carniça Consegue-se o seguro e dinheiro na justiça Mas nem tem importância Pois se alguém crescer, irá logo em cadência Por bem pouco morrer Vendi muitos canhões pelas ruas da terra Mas meu comércio deu certo demais Fiz prosperar em todos os proprietários de cemitérios Mas eu agora fiquei pra trás Meus melhores clientes morreram de repente E só pela vida eu vou sem medida Por esquinas de ruas velhas No carcontão e o pé ligeiro Gedão, sulacar, manhol Não tem mais ninguém nesse puteiro Canhões em liquidação 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 Obrigado.